Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo da Sioritana e hoje eu vim trazer um mega pacote, olha o tamanho aqui, bem grandão, brincadeira, um pacotinho pequeno, para apresentar um produto aqui, que eu estava olhando, eu faço minhas pesquisas, como eu falei para vocês, e esse aqui eu estava pesquisando, e vi lá no site do AliExpress, falei, vou trazer quatro para fazer o teste, que ele é um conjunto de quatro unidades, e se der certo, eu trago para vender. Por que eu estou falando que eu trouxe quatro? Só porque, quando você começa na importação, é muito comum você se empolgar com o produto, achar que ele vai vender bastante, ou achar que ele é bom, e aí você traz, enche a mão, traz muito produto, e quando você traz, o produto não corresponde à sua expectativa, às vezes por ninguém querer comprar, ou às vezes porque o produto não é bom, às vezes aquilo que ele promete fazer, ele não faz, e aí você fica com aquela quantidade enorme de produto na sua mão, porque se você vender, você vai ter problema, que o seu cliente pode devolver, e você perde dinheiro, então sempre é bom, se você vê uma novidade, primeiro você olha as avaliações, e esse produto não tinha muitas avaliações, então eu fiz o que? Comprei uma unidade para fazer um teste, e vou mostrar para vocês o que se trava. Aqui está o código de rastreio, para quem quiser acompanhar, ele demorou um pouquinho, mas não tanto assim, absurdamente, como demoravam antigamente, deixa eu rasgar aqui mesmo, na mão pura, e mostrar para vocês do que se trata, vou até tirar de embalagem, depois eu vou fazer um review, mostrando ele na prática. Está aqui pessoal, o que se trata é o seguinte, aqueles, isso aqui são botões, indicadores, para ver a calibragem do pneu, do seu carro, da sua moto. Como eu tenho um carro e moto, mas os quatro seriam para carro, ou para moto, você usa dois na moto, eu vou usar dois na moto, porque eu vou usá-la mais, então vou colocar dois na moto para fazer o teste. Deixa eu abrir aqui a embalagem, mostrar para vocês como eles estão. Eu detesto quando vem nesse tipo de embalagem aqui, você tira esse papelzinho aqui, até que esse aqui saiu fácil, mas é que nem pilha, você vai tirar, nossa, aí você tira vários papéis, várias camadas, até você conseguir enxergar. Deixa eu mostrar para vocês como é que eles funcionam. Você vai, obviamente, colocar lá, você vai rosquear, deixa eu tentar mostrar mais próximo. Você vai rosquear lá no bico do pneu, certo? Aí provavelmente, pelo que eu entendi aqui, ele tem quatro camadas, a verde, a vermelha e a amarela. Se o seu pneu estiver calibrado, bem calibrado, o que vai acontecer? Ele vai, provavelmente, estufar a verde e a verde vai ficar aqui em cima. Aí você vai andar, você vai ver se os quatro estão calibrados, os quatro vão estar. Se for no carro, obviamente, você vai ver se os quatro estão com o indicador verde, aqui em cima, ele vai subir, depois eu vou mostrar para vocês no review. E aí se ele estiver aqui em cima, o verde, quer dizer que seus quatro pneus não precisam calibrar. Se ele estiver no amarelo, um ou os quatro, você vai precisar ter uma tensão com o pneu. Aí você vai decidir se você vai calibrar ou não, mas já tem, né, já está sob motivo de atenção. Se ele estiver no vermelhão, que nem esse aqui já está, ele está no vermelhão aqui, por isso que eu estou falando que ele deve encher, estufar isso aqui. Então, quer dizer, se ele aparecer assim, no vermelho, quer dizer que seu carro precisa calibrar o pneu urgentemente. É bem bacana porque, por exemplo, quem tem carro sabe disso, quem tem moto sabe disso, às vezes você sai de casa e fica naquela dúvida, se você precisa ou não calibrar, né. A gente tem aqui o calibrador, né, na loja, vou ver se eu deixo o link do calibrador, depois, futuramente eu vou deixar o link do produto, tá. Mas quem não tem calibrador, né, precisa passar lá no calibrador que tem já a bomba, né, a gente é pneu. Aí você enche, o calibrador é aquele aparelho, deixa eu pegar aqui o calibrador, vou mostrar pra vocês o que é o calibrador, só está aqui. Então, pessoal, o calibrador é isso aqui, se você tiver isso aqui em casa, o que acontece? Você vai botar esse bico lá no, você vai botar aqui essa parte lá no bico do pneu, né, e aí ele vai mostrar pra você a calibragem, se você tiver, né, tem gente que coloca 30 na calibragem, né, tem gente que coloca 40, então, se for que você coloca 30, ele vai subir aqui no 30, se estiver no 30, beleza, você não vai precisar ir num posto de gasolina pra calibrar o seu pneu. Ou se não, se você tiver um aparelho, né, que nem eu tenho aqui, que é um minicompressor, não vou mostrar, mas eu tenho um minicompressor, né, se eu quiser calibrar, o minicompressor é bom pra você usar em emergência, né, porque ele, o que acontece? Você pode usar pra calibrar o pneu do seu carro, na sua garagem, se você quiser, mas geralmente eu indico pra usar na emergência. Então, se você tiver um calibrador desse aqui, né, calibrador de pneus, você vai ver se o seu pneu está cheio, está calibrado, se não estiver calibrado, se estiver abaixo, vamos supor, se você deixar 30, ele está aqui em 20, você vai, obviamente, lá no posto pra encher, né. Aí, o legal é que esses pinos também fazem a função do calibrador, né, que você vai colocar lá no bico do carro, né, aí você vai acompanhar os seus quatro pneus, né. Aqui dá pra você acompanhar também os quatro pneus, você vai pôr no lá e vai vendo se ele está calibrado. E aqui você vai deixar continuamente, né, nos seus pneus, né, do seu carro, da sua moto, e aí você sempre vai fazer aquela verificação, de repente de manhã você vai trabalhar, né, de tarde, de noite, aí você vai dar uma olhadinha nos pneus e vai falar, opa, os dois pneus da frente estão precisando calibrar, os de trás estão precisando calibrar. Então você vai saber, por indicação dessa peça, se você precisa ou não calibrar, né. Mas, como eu falei, eu não vou vender, trazer em quantidade grande pra vender, sem realmente saber se o produto funciona. Então eu vou colocar lá na minha moto, no meu carro, pra fazer o teste, né, pra ver se funciona realmente, e depois trazer pra vocês. Esse aqui eu sei que funciona, né, esse aqui já, eu trouxe também uma unidade uma vez, né, o S&M é uma empresa muito boa, né, mas eu trouxe uma unidade pra fazer o teste, e não fiz o teste, acabei vendendo, né, pra um rapaz, e fui claro com ele, falei, ó, vou te vender mais baixo, né, e aí você se compromete a fazer um teste pra mim. Aí ele começou a mandar uns videozinhos, até, infelizmente eu perdi, eu poderia mostrar pra vocês, e mostrou que o aparelho é muito bom, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês, depois eu vou fazer o review, mostrando, utilizando na moto, né, ou no carro, não sei qual que eu vou usar primeiro, mas geralmente vai ser a moto, e aí eu vou fazer um reviewzinho, mostrando eles, né, em atuação, pra ver se funciona realmente. Se funcionar, eu vou trazer aí pra vender na loja do Seri Italem. Quem quiser comprar, arriscar, né, eu vou ver se eu deixo um link aí da loja do AliExpress que eu comprei, pra você fazer o teste, tá bom? Então todos uma boa noite, bom feriado, até a próxima, lembrando sempre, se cuidem. Tchau, tchau. 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 Tchau.